A morte repentina de animais tem preocupado moradores da região sul de Montes Claros. Eles acreditam que os bichinhos foram envenenados. Os três gatos mortos não resistiram a um possível envenenamento, segundo Diana. A dona dos animais cuida de dezenas de outros abandonados nas ruas de Montes Claros. Ela explica que esta não é a primeira vez que isto acontece e que já perdeu outros 15 bichinhos da mesma forma. Eles estão pondo veneno e assim, eu não consegui segurar eles aqui dentro de casa. Em cinco minutos que eles saíram daqui de dentro de casa, eu já encontrei eles agonizando ali em cima do telhado, sabe? Ainda segundo Diana, em uma das vezes, chegou a chamar a polícia. Mas não viu resultados após o registro do boletim de ocorrência. Eu não sei mais o que fazer. O que eu pude fazer, eu já fiz. Envenenar animais é considerado crime de maus tratos e está previsto no artigo 32 do Código Penal. E no bairro Maracanã, não é só Diana que já passou pelo problema. Dona Francisca tem mantido presos no quarto, durante a noite, Theo e Frederico. Os cães são mais fáceis de se controlar, mas os felinos adoram sair. Por isso, já perdeu um outro gato envenenado e tem medo de ocorrer novamente. Eu fico com dó dos bichos, porque os bichos não têm culpa de morrer. Então, eles matam os bichinhos sem necessidade nenhuma. Os exemplos não param por aí no bairro. Dona Maria possui chano e teve uma gatinha que saiu e nunca mais retornou para casa. A gente cria porque a gente tem amor, né? E os bichinhos tem a gente também. Entender como é que fica a situação, mas matar não. Além de maus tratos, a Polícia Militar informou que os casos mostrados na reportagem podem ser considerados de crime, crimes de dano, já que o animal é um patrimônio. Disse ainda que a PM registra o boletim de ocorrência e encaminha a Polícia Civil para ser investigado. A Polícia Civil confirmou que os casos são apurados e o resultado é direcionado ao Juizado Especial. Para quem comete violência contra animais, a pena é de três meses a um ano de prisão, além de multa.